Tem receita nova chegando no canal e hoje nós vamos fazer uma farofa crocante de coco e cebola Pessoal, boa tarde! Vocês pediram a farofa para acompanhar o nosso lombo assado Então eu vou fazer uma farofa para vocês de cebola com lasca de coco e sal do Himalaia Vamos começar? Vamos colocar a manteiga A manteiga de leite já está aqui derretendo Eu ralei uma cebola grandona nesse ralinho aqui, gente Então ela ficou desse jeito aqui, ó, ela fica bem fininha Eu soltei todas elas para elas não fritarem grudadinhas, agora eu vou pôr aqui dentro Pessoal, essa cebola aqui não requer muita atenção porque como tem muita manteiga Ela vai fritando tranquilo, tá? De vez em quando vocês vêm aqui, dá uma viradinha E tomar cuidado para não ficar nada grudado na bordinha porque senão ela não frita por igual, tá bom? Só isso Meus queridos, acabei de desligar aqui O estágio da cebola, gente, tem que ser assim, ó, quase queimando Essa minha aqui chegou no estágio quase queimando, passou um tiquinho Então vocês deixam ela um pouquinho mais clara que isso, mas não pode E aqui como a minha panela é preta, dá a impressão de que ela queimou tudo, né? Mas olha aqui, ó, tá vendo a cor que ela tá? Ela tá aqui, ó, bem torradinha, mas não está amargando Se deixar passar disso aqui vai amargar, vocês vão perder a cebola de vocês Agora vamos mexer a farofa Dessa vez eu vou fazer essa farofa com a farinha de milho, tá? Porque a outra que eu fiz foi com a farinha de mandioca Então eu vou variar um pouquinho para vocês E até porque a minha farinha de mandioca acabou E eu não fui lá em Caldas Novas para comprar lá em Piracanju Mas se vocês tiverem farinha de mandioca e preferir fazer com a farinha de mandioca Sem problema nenhum, tá? Já tem receitinha aqui que eu já postei de uma outra vez que eu fiz Com a farinha de mandioca Então essa vai ficar diferente Gente, eu mudei a panela de lugar porque essa grelha minha do meio aqui, ó Ela é meio torta, a panela fica pulando em cima da grelha Dá um nervoso, né, gente? Olha só, tô deixando a farinha torrar bastante aqui Quem gostar de colocar alguma coisa doce pode colocar E esse saborzinho doce pode ser uva passa Para quem gosta da uva passa Quem não gosta da uva passa pode colocar damasco Pode pôr ameixa seca sem caroço Pode pôr figo seco E se vocês não quiserem colocar nenhuma fruta seca Para dar esse sabor agridoce A opção é o açúcar Isso mesmo, gente, açúcar Polvilha um pouquinho de açúcar aqui por cima Essa intensidade do doce vai depender de você Quando a cebola tava quase pronta, fritinha Eu coloquei um pouco daquele meu tempero base Que é alho e sal Só que ficou insuficiente Então tô polvilhando mais um pouquinho de sal aqui O fogo está ligado Eu tô torrando a farinha E nós vamos colocar o coco Agora eu vou colocar o coco, gente Eu comprei o coco assim, ó Flocos de coco Ele é assim, ó Flocos de coco com sal do Himalaia Ele é salgadinho Então nós vamos fazer o quê, ó? Ele é grandão assim A gente dá uma quebrada nele aqui na mão Mais ou menos, tá? Então nós vamos ter uma farofa bem crocante Do coco e da cebola, tá? Eu ainda vou colocar uma gordiça aqui, ó A pelezinha, a gordurinha que sobrou do lombo Virou esse torresmin Vou colocar um pouquinho aqui Que vai dar mais um saborzinho, uma crocância Na nossa farofa Que vai dar um contraste todo especial Com o adocicado do açúcar Pessoal, então é isso Vamos encerrando a nossa receita de hoje por aqui Aí, ó Ficou lindo o nosso prato com a farofa de coco crocante Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo Deixe o seu comentário Alguma sugestão de receita E compartilhe com seus amigos Não se esqueçam de ativar o sininho Para não perder nenhuma das próximas publicações Até o próximo vídeo Beijo